O Fiat Mobi de cor prata estava trafegando em alta velocidade na BR-474. O condutor do veículo realizava manobras e ultrapassagens proibidas, o que levantou suspeitas da Polícia Militar Rodoviária. Ontem, por volta de 7 horas da manhã, recebemos informações do Serviço de Inteligência da Polícia Militar Rodoviária que um veículo, o Fiat Mobi, estaria transitando o sentido Ipanema, Caratim, e que esse veículo tinha suspeito de ser clonado. Dando credibilidade a essas informações que foram espaçadas, foi montado um cerco, a equipe da Polícia Militar Rodoviária deslocou pela rodovia BR-474, quando na altura do quilômetro 126, realizou a abordagem desse veículo, esse Fiat Mobi. Durante a abordagem, os policiais identificaram que o veículo era clonado. E, na verdade, aprofundando mais as técnicas de identificação, através dos sinais de caractérios de identificação veicular, restou constatado que esse veículo havia sido furtado na cidade de Belo Horizonte no dia 8 de novembro de 2022. O cidadão que estava conduzindo esse veículo relatou que adquiriu esse veículo por valor de 10 mil reais de uma pessoa que mora na cidade de Patinga, no Vale do Aço, na região de Timóteo, Patinga, Fabriciana. O veículo foi apreendido e levado ao pátio credenciado e o condutor encaminhado para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Caratinga. Durante a confecção do boletim de ocorrência, os militares aprofundaram mais informações a respeito dessas pessoas que estavam comercializando os veículos na cidade de Patinga. E chegou a uma pessoa em Patinga que estava transitando, estava conduzindo um Argo, um Fiat Argo. Esse veículo foi abordado pela Polícia Militar Rodoviária de Patinga. E durante a conversa com ele, ele informou aos policiais que tinham mais três veículos com as mesmas características que possivelmente poderiam ser clonados. Esse Argo foi constatado que ele realmente era produto, era clone, produto de furto até. Na verdade, esses veículos são furtados no ano de 2021, 2022, 2023, eles são clonados e colocados em circulação por preço bem abaixo da tabela de comercialização. No total, cinco veículos foram apreendidos e quatro pessoas presas, sendo uma em Caratinga e três em Ipatinga. Essa operação exitosa da Polícia Militar Rodoviária, tanto de Caratinga quanto de Ipatinga, Caratinga iniciou já o princípio aqui que gerou aquelas informações todas. E lá foi apreendido, naquele local, Ipatinga, esse Fiat Argo da abordagem, uma Hilux, um Toyota Hilux, um Fiat Uno e uma Honda CG 160, modelo Start. Então, foram conduzidas três pessoas, lá em Ipatinga, mais um aqui, quatro pessoas. Uma dessas pessoas se identificou com uma identidade falsa e após saber a real identificação dela, restou constatado que se tratava de uma pessoa que estava com uma idade de prisão. Então, foi uma ocorrência bastante exitosa, além de recuperar cinco veículos num dia, quatro em Ipatinga e um aqui, tudo o desmembramento da mesma ocorrência, teve cidadão também que estava com essa situação de clono, envolvido nessa quadrilha de clono de veículos e com uma idade de prisão em aberto. A Polícia Militar acredita que exista uma quadrilha especializada em roubar, clonar e vender veículos irregulares na região. Essa informação que a gente tem é que é uma quadrilha que rouba veículo e clona esses veículos que estão começando na nossa região. Só esse ano, a Polícia Militar de Caratinga já apreendeu sete veículos clonados e todos veículos bons, com bom estado de conservação. Inclusive, na segunda-feira, uma equipe nossa abordou um veículo de Ipatinga também, aqui na 474, próximo ali ao trevo da BR-116 com a BR-474, naquela mangueira, um Jetta com placa de Ipatinga e restou constatado também que esse veículo tratava de um clone.